Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e quem já é mais antigo aqui do canal sabe que todo domingo, por volta das 6 da matina, junto com o seu café da manhã, eu compartilho vídeo sobre a Itaúsa. Junto nesse vídeo ou no vídeo, utilizo a Itaúsa também para falar sobre o cenário macroeconômico, fazer um resumo da semana econômica e projetar quais são os principais dados para a semana seguinte para nortear vocês, inclusive sobre Ibovespa, juros, dólar, câmbio e commodities. Pois bem pessoal, ao longo da semana, a Itaúsa fica quieta sem pauta aqui no canal Clube dos Dividendos. Mas hoje não poderia ser diferente eu publicar um vídeo da Itaúsa porque temos dividendos adicionais. Então o Itaú foi lá, abriu o cofre, já anunciou o seu dividendo acima de R$1,00. A Itaúsa também, logo na sequência, uma semana depois, anuncia o dividendo adicional. Então a pauta do vídeo de hoje vai ser o seguinte pessoal, o programa de pagamento daqueles proventos, aquele JCP de R$0,02 trimestral, que faz eu ajustar o gráfico a cada três meses, e o dividendo atual, esse que foi chamado de adicional, que a gente não estava esperando, qual é a data corte, qual é o valor, e nós vamos comentar sem dúvida nenhuma como que a Itaúsa está em 2022 em relação ao seu dividendo total e quem ela deve mirar, ou seja, quais anos foram parelhos a esse que está se construindo agora em 2024. E a pergunta vai ser a clássica, junto com um relatório que nós vamos ter aqui na descrição. Em 2018, 2019, o Itaú foi lá e distribuiu muito dividendo. Esse dividendo também repercutiu nas ações da Itaúsa. A Itaúsa foi lá e passou do R$1,00 em dividendo. A gente pode ver facilmente nesse gráfico aqui, em 2019 foram R$1,15 distribuídos pela Itaúsa. E aí, a pergunta que a gente faz é, a Itaúsa pode render mais que o Itaú em 2024? Esse é o relatório da descrição aqui para vocês. Pessoal, vou colocar no primeiro comentário fixado, que é para formar também na ideia de cada um que investe na Itaúsa como eu, ou investe no Itaú, ou pretende escolher de um a outro, quais são as principais vantagens de se investir direto no bancão e de se investir na Itaúsa. E aqui, olhando para 2024, são 11 páginas de relatório fundamentalista. Beleza, pessoal? A continuidade do vídeo, falo um pouquinho sobre preço justo por ação da Itaúsa. Falo, respondo essa pergunta aqui nos últimos quase 20 anos, quem foi melhor? Quem rendeu mais Itaú ou Itaúsa? Eu tento responder aqui para vocês nesse gráfico. E a gente vai finalizar com análise técnica, pessoal, que eu só vou comentar o seguinte. Hoje, menos que 10% da minha posição foi lançada em call. Então, vou falar para vocês a call que eu lancei, qual o vencimento e também o prêmio e a minha ideia dentro dessa estratégia após essa super alta desses dividendos. Vou falar, então, sobre venda de call aqui no final do vídeo. Certo, pessoal? Feito isso, coberta, né? Porque eu tenho posição para longo prazo. Feito isso, disclaimer na tela. Eu sou o Bruno Mazone. Considere se inscrever aqui no canal Clube dos Dividendos. Toda semana, nos domingos, temos vídeos da Itaúsa. Como eu falei para vocês, a Itaúsa não falha. Mas ao longo da semana, quando há algum tipo de fato relevante, eu também aproveito e faço uma dobradinha. Tá bom, pessoal? Então, se você gosta de dividendos, gosta também da Itaúsa, já deixa o seu like. Considere se inscrever e ative as notificações, porque todos os dias eu estou aqui postando vídeo para você. Não deixe de ativar a notificação, assim a plataforma te avisa dos vídeos. Mas domingo vai ter vídeo da Itaúsa de novo, só com um pouquinho mais de tempero macroeconômico. Bom, para nós, acionistas da Itaúsa e quem ficou curioso aí em casa, quais são as informações divulgadas ontem que são muito importantes, tá? Primeiro, cronograma de pagamento e data base daquele JCP clássico da Itaúsa que é fincado ali em 2 centavos, tá? Então, nós vamos ter ali dia 29 de fevereiro, data corte, 31 de maio, 30 de agosto e 29 de novembro. Brunão, de 3 em 3 meses, tem que olhar no seu gráfico lá e fazer reajustes, porque simplesmente esse dividendo tira 2 centavinhos lá do meu gráfico, trimestre sim e trimestre também. Então, nós já temos aqui 8 centavos aprovisionados líquido para dividendos da Itaúsa. 8 centavinhos. Gravem esses 8 centavos. As datas cortes são amarelinhas, aquelas que no dia seguinte você vai ter o direito de receber. No dia 28 de março, primeiro pagamento, junho, setembro, depois dezembro. Beleza, tá? Perdão, as datas pagamentos estão aqui, pessoal. Me perdoem, tá certo? Tem um no dia 2 de janeiro, depois aqui no dia 1 de abril de 2025. Esse eu já não vou contar. Os dividendos que eu vou contabilizar para 2024 são esses daqui, tá? Esses 8 centavinhos aí. 2, 4, 6 e 8, certo? Então, gravem esses 8 centavos. Agora, nós vamos para o segundo quadrante aqui da minha apresentação, onde é o mais importante, é o mais robusto. Por quê? Ela declarou ontem, dia 19 de fevereiro, o dividendo adicional, tá? Esse dividendo adicional, pessoal, ele é líquido, 30 centavos, como todos os dividendos são. Vai ser pago no dia 8 de março e terá como data base dia 22, ou seja, quinta-feira. Nessa sexta-feira aqui, pós-carnaval, dia 22 de fevereiro, você acordou posicionado na Itaúsa, já adquiriu o direito. Você pode vender, fazer o que bem quiser com as ações, mas você já adquiriu o direito. Quem acordar na sexta-feira, então, posicionado, de receber no dia 8 de março 30 centavos por cada ITSA4. Ela já bonificou, ela já subscreveu com mais de 30% de desconto. Então, a Itaúsa, pessoal, quando a gente vai para o Total Yield, nós estamos batendo aí, muito provavelmente nos últimos 12 meses, algo em torno de 15%. Só nos dividendos, a Itaúsa bate com essa declaração aqui, 8,1% dividend yield. Então, ela consegue uma rebar, uma gordurinha ali, do mínimo do preço do teto do bazinho, do bar, que é de 6% nesse momento. Já vamos falar um pouquinho da história dela. Mas para 2024, ela está robusta em dividendos. E se você for acionista, você sabe muito bem que você teve o direito de comprar ela a 6,75, enquanto a ação estava valendo 9. Você também foi bonificado. Então, é uma empresa que está conseguindo retornar para o acionista minoritário muito valor. Ponto 1 e o ponto mais bacana aqui. O segundo ponto, para quem era acionista mais antigo, é acionista mais antigo da Itaúsa, seja ali no segundo semestre de 2023, nós tivemos alguns dividendos, juros sobre capital próprio, melhor dizendo, sendo divulgados. O principal dele foi o de 0,25 centavos líquidos. Esse 0,25 centavos líquidos, que nós tivemos data corte ali no segundo semestre, o datas cortes no segundo semestre de 2023, também foi acordado e anunciado ontem no mesmo fato relevante, que será pago no dia 8 de março. Então, aqui não é um novo dividendo, não tem data corte, é para quem já tinha posição ano passado no segundo semestre, não vai conseguir no dia 8 de março receber então esses 0,25 centavos mais os 0,30. Então, em março aqui, dia 8 de março, você vai receber, pessoal, 0,55 centavos da Itaúsa e logo no início do mês de março, você também, no mês de abril, perdão, você vai receber aqueles 2 centavinhos. Temos ali bastante dividendo, então, no curtíssimo prazo para cair na sua conta da Itaúsa. Certo, pessoal? Totalizando aí 2023 e o adicional atual, de 0,30 centavos, nós temos na Itaúsa 8 bi em dividendos. E aí que ela fala que os 8 bi representam um dividend yield de 8,1%, considerando a atual composição social e o valor da cotação no fechamento de ontem, hoje já sobe. Hoje sobe 3%, tá? Então, tá menor esse dividend yield hoje. Quanto mais ação sobe, menor ele fica. Mas, era jogada carta marcada ela aumentar esse dividendo, pessoal? A gente comentou, eu comentei com vocês nos vídeos de domingo, sim, tá? O que eu vou acender? A mesma lanterna que eu acendi no domingo passado, pessoal, eu vou acender dois dias depois, na terça. Não fiquem órfãos, quem é acionista da Itaúsa de primeira mão, ou seja, de primeira viagem, perdão, não fique órfão com esse dividendo bombado, porque não é sempre que o Itaú abre os cofres, tá? A última abertura de cofre do Itaú foi lá em 2018 e 2019. A Itaúsa, naquele momento, bateu R$1 por ação, 9,41%, 10,52%. Deve repetir agora. Em 2024, contando os R$8,00 aqui, né, que ela vai pagar. O do dia 2 de janeiro, eu coloquei também em 2024, mas você pode retirar R$0,06. Tá? Até posso fazer a correção ali. Juntando os R$6,00 que já está aprovisionado aqui no cronograma, mais os R$0,09 divulgados com data corte quinta-feira, pessoal, para vocês terem direito, tá? A Itaúsa chega no ano a R$0,63 líquido, tá? Se você juntar aquele R$0,02 de janeiro, do dia 2 de janeiro, beleza, R$0,65, se não R$0,63, tá? Ela deve chegar, esse dividendo líquido, pessoal, deve chegar próximo do R$1,00. Deve chegar próximo do R$1,00. Se o Itaú mantiver esse super resultado, pessoal, e a economia for para os seus 2% de crescimento, com taxa de juros caindo, a Itaúsa deve ter mais um ou dois anos se aproximando dos 9% a 10% de dividend yield e não se esqueçam, tá? Caso ela não atinja esses 9% a 10% de yield, esse R$1,00 de dividendos, ela pode muito bem bonificar, ela pode muito bem lançar mais um aumento de capital, mas com subscrição de 30%, 35% de desconto, tá? Então, ela tem essa política, por isso que nós, acionistas aqui, pessoas físicas, somos bem remunerados na Itaúsa, mesmo quando ela é um caranguejo, não sai do lugar em termos de preço da ação. Agora, ela está despachando. Então, quem acumulou 2020 até 2023, pessoal, agora, 2024, está tendo ganho de capital. Porém, quem acumulou 2020 até 2024, conseguiu ter um yield a duras penas, em média, dos seus 4,5% a 6%, 4,5% 2020 a 22%, e mais próximo dos seus 6,5% a 2023, e agora 2024, deve bombar. Então, no histórico, dos últimos 5 anos, para quem é holder, ela mais ou menos vai tranquilamente bater os tais 6%, seja via subscrição, bonificação e dividendos. Então, eu volto a reiterar aqui, lógico que o bar se manja muito mais do que nós, simples mortais. Mas a Itaúsa, para quem tem um pouco de paciência e leva em consideração também vendas de put, vendas de call, ordens vac, ou seja, comprar a preços específicos, não só ter a mesma intensidade de compras, mês a mês, consegue extrair dela uma rentabilidade aí, pessoal, que pode bater 20%, pode bater 20% em bons anos de investimento. Não é uma rentabilidade média, anual, mas você pode chegar muito próximo disso, conseguindo ali prêmios que são magrinhos, mas compras boas nas ordens vac, e sempre aproveitando, deixando um caixinha extra, porque a ação tem essa característica de bonificar, perdão, e fazer aumento de capital com subscrição e um desconto muito bom de subscrição e os fundamentos sólidos. Então, aqui nesse slide, pessoal, estou namorando a Itaúsa, a parte positiva dela, porque é um ano em que ela vai chamar atenção, já está chamando, só não fiquem órfãos, achando que ela vai pagar esse yield como média. Não, para quem acumula ela em cinco anos, o presente vai ser muito provavelmente 2024, 2025, que foi ali 2018, 2019. Depois ela tende a retornar um pouquinho, fazendo novos investimentos, calibrando, recalibrando, momento de ciclo econômico, aquela coisa toda. Certo? Então, Itaúsa no ano, pessoal, R$0,65 líquidos, se você for crucial nas datas por hora, year to date, R$0,63. Então, o cálculo que a gente pode fazer atualizado, hoje, ela está negociando a R$10,91, alta de R$3,51, R$3,60, R$10,92 agora, a gente faz R$63, divide ali por R$10,90, por R$10,90. Esse é o yield dela, year to date. Então, de janeiro a fevereiro, você está recebendo aqui, não R$50, mas R$5,7, só em dividendo. mais, se você for ali num mapa de calor, e tentar entregar aqui, ou pesquisar como é que está ela no ano, vou fazer essa pesquisa para você nesse momento, rapidinho aqui, então, 5% e poucos, mais quanto ela está subindo no ano, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, pessoal, infelizmente não estou conseguindo, uma pena, senão já ia mudar aqui para mostrar para vocês como é que está o mapa de calor dela este ano aqui. Mas a Itaúsa, eu vejo no gráfico, a Itaúsa em 2024, pessoal, está com uma rentabilidade, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se eu, agora sim. Poxa, estou com certa dificuldade para conseguir. Cliques aqui, quem sabe faz ao vivo, pessoal, não estou conseguindo, infelizmente, deixa eu tentar na mão, então. Year to date, vamos ver quanto que a Itaúsa está subindo este ano aqui, abril e a 2 de janeiro, e nesse momento, 5%, tá bom, 5,72%, tá, você tem que somar com outros 5 quebrados, né, 5,77% de dívida de yield, mais 5,70% de alta do ativo no ano, então, a Itaúsa, em um mês e pouquinho, já está lidando 10% de rentabilidade. Certo, pessoal, essa é a Itaúsa em 2024, não foi fácil conseguir colocar esse year to date, não sei o que está acontecendo aqui, mas, enfim, voltemos ao vídeo. Passando aqui, pessoal, o grande merchan do vídeo de hoje é o relatório de 11 páginas, um relatório um pouquinho extenso, pessoal da Levante, fazendo essa comparação, esse estudo fundamentalista, Itaúsa pode render mais do que o Itaú em 2024? Então, deixo para vocês na descrição, é gratuito, não precisa de celular, só nome e e-mail, vai estar na descrição para vocês esse relatório, que mostra, dentro de muitas coisas, os anos que o Itaú pagou mais dividendos para a Itaúsa, como nesse gráfico, a fonte, a própria URI da Itaúsa, e alguns insights sobre quais são as controladas da Itaúsa, para vocês entenderem, e, por fim, quem vai render mais, o Itaú ou a Itaúsa, acho que isso é interessante, o valor justo da Itaúsa, pessoal, está na casa hoje, pela fórmula de Graha, de R$15,26, R$15,26, é esse valor justo, então, esse seria um alvo interessante para você utilizar, já que ela está na máxima histórica. A resposta da pergunta do nosso relatório, pessoal, de 2024, eu não tenho, ou melhor, a Levante tem, mas eu deixo o mistério, mas a resposta nos últimos 20 anos, a gente tem, então, a Itaúsa não conseguiu aqui, ou melhor, conseguiu, por duras penas, de 2003 a 2024, duras penas, 2003 a 2024, bater o Itaú, a Itaúsa subiu 2.965%, o Itaú subiu 2.290%, o IMA-B, 1.270%, o CDI, 711%, então, de novo, a Itaúsa, pessoal, não é aquela ação que vai estar no radar, é igual a Equatorial, dificilmente ser a ação que mais subiu no ano, e muito menos a que mais caiu, mas ela tem consistência na sua rentabilidade, acima, tanto do IMA-B, como do CDI, o Itaú, a mesma coisa, mas o Itaú, você vai estar conectado a uma empresa do setor financeiro, um banco, a uma indústria, a Itaúsa, por ser holding, você tem um pouquinho mais de diversificação, então, é um ETF com custo zero, assim como a COSAN, é por isso que eu gosto de holdings para investimento previdenciário, pessoal, é péssimo para compor carteira de analista que recomenda carteira de curto prazo, ali, está certo? Faz todo sentido não ter holding ali, hold ali, mas para longo prazo, eu acho que faz, óbvio se os ativos, se o portfólio é robusto, tá? Então, a Itaúsa bate o Itaú, trago isso para vocês, e no final, minha estratégia, o que eu fiz hoje, pessoal, dia 20 de fevereiro? Fui no mercado de opções, fui no meu home broker, olhei lá as COS, não com vencimento em março, mas sim em abril, e com um strike de 10,90, 10,90 e uns quebradinhos, tá? Entre 10,80 e 10,90, não vou me lembrar ao certo, eu vendi, tá? Parte mínima da minha posição, vendi call coberta, não com vencimento em março, mas sim em abril, por quê? Porque eu tenho a expectativa que a Itaúsa, em algum momento, entre agora, após a carnaval, final de fevereiro, início de março ali, talvez no céu em meio igual a lei, mas não é o caso desse lançamento de call, tá? É justamente entre agora, fevereiro e março, ela ceder, tá? Ceder até os 9,30, beleza? Caso, de repente, a Itaúsa ceda e comece a se aproximar do meu, do meu, do meu strike, tá? Aqui, perdão, caso a Itaúsa ceda, 9,30, pessoal, muito rápido, tá? Antes do vencimento da minha opção, eu posso zerar a minha opção, com a expectativa do quê? De lançar put aqui, tá? Aqui é a minha área de lançar put, é isso que eu falo no domingo, tá? Ah, o lançamento de call, pessoal, vai muito da sazonalidade, então eu gostaria de lançar call aí, com vencimentos para abril e para março, a partir do pós-carnaval, pois bem, está no alvo técnico, 10,44, 10,47, 10,83, e, ah, está também na sazonalidade, interessante, óbvio que um, um dado desse, fez com que eu fizesse, uma menor venda, porque a Itaúsa pode explodir, tem tudo para explodir, assim como ela o fez, tá? Em 2014, ali, perdão, 2010 e em diante, 2014, exatamente, assim como ela fez em 2014, aqui, tá? Esse movimento, aliás, é esse movimento que eu imagino que a Itaúsa faz, ela rompe máxima histórica, tá? Fica por aqui um tempo, e depois retrai, então a minha ideia aqui, é ser remunerado, tá? Eu tenho mais peso para o prêmio, que o prêmio foi robusto, pessoal, o prêmio foi de 48 centavos, a Itaúsa não pagava 48 centavos por prêmio, tá? Há muito tempo, tá? 48 centavos, só para vocês terem uma noção, se eu for exercido ou não, pessoal, vamos supor que eu não seja exercido, 48 centavos, né? Em cima do preço aí que coloquei, vamos pôr 10 e 80, vou pôr 10 centavos abaixo, tá, pessoal? A gente está falando de um prêmio que eu já recebi, já caiu na minha conta a partir de hoje, tá? De 4,4%, tá? Então eu já ganhei 4,4% aqui, por exemplo, em cima da minha venda, da minha posição da Itaúsa. Então é um, sem dúvida nenhuma, é um prêmio exuberante, um prêmio que bate aí tranquilamente, CDI, quase bate o Dividend Nils e a rentabilidade dela no ano. Então eu aproveitei, mas é uma posição mínima, lançamento quase que mínimo aí, das minhas opções, tá? Para de repente ganhar esse prêmiozinho, né? Porque eu sei que a Itaúsa tem tudo, pessoal, para continuar subindo esse ano, batendo Ibovespa, tá? Rentabilizando aí aqueles 20%, ela está no 5%, tá? A Itaúsa no mínimo, no mínimo, pessoal, o CDI. Então se a Itaúsa, estou achando que ela no mínimo vai bater o CDI, de acordo aí com dezembro, abertura de janeiro, tá? O CDI está na casa dos 10%, 10,5% vou colocar. Então se a Itaúsa subir 10,5%, a gente vai estar falando, deixa eu ver se consigo ver, aqui já, 11,42%, tá? Ela pode bater no curtíssimo prazo, se possível, quanto antes, tá? E aí ceder, tá? E ficar abaixo dos 10,90%, lá em abril, já está ótimo, peguei meu prêmiozinho, embolsei 4,4% e continuo sem vender minhas ações para a Previdência. Maravilha! Beleza, pessoal? Feito isso, um grande abraço, vou deixar aqui a parte final para vocês de fechamento, considere assistir o vídeo recomendado pelo YouTube também, inscreva-se no canal, espero ter elucidado aí sobre as datas importantes, tá? Então fiquem de olho, quinta-feira agora, dia 22, data corte, o dividendo líquido é de 30 centavos, Itaúsa está indo para os seus 63 centavos em 2024, é um número robusto, não fique órfão, não deve se repetir com frequência esse dividendo próximo, dos 8% a 10%, próximo do R$1,00 por ação no ano. Certo? Feito isso, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.